Fudeu muito, a gente parou aqui, deixou as portas abertas, tenta ligar aí o carro, mano. Não dá nem sinal, acabou a bateria, velho. Abre aí o capu. Eu nem, não sei, não entendo, não sei nem o que eu tô tentando ver aqui, fingindo que eu sou mecânico. Segundo dia no Havaí, a porra do carro já me pifa, velho. Saí perguntando pro povo aí, daí eu consegui esses dois caras com um cabo de jump. Deu tudo certo, aquele cara ali, ó, ajudou. Aloha, obrigado, valeu, tio, valeu. É uma hora e meia que ele falou. Uma hora e meia, então tá bom. Só pra subir e voltar. Aí, tanto de boa. Aí, as poses da quebrada aí, ó. Poço da quebrada, ó, Thiago Ventura. Fala aí. Quem não vai na academia se ferra aqui, né? Escadrão. O povo só cansa uma vez. Me arrependi. Você é louco. Quem não vai na academia se ferra aqui, né? Quem não vai na academia se ferra aqui, né? Quem não vai na academia se ferra aqui, né? Quem não vai na academia se ferra aqui, né? Quem não vai na academia se ferra aqui, né? Quem não vai na academia se ferra aqui, né? Quem não vai na academia se ferra aqui, né? Quem não vai na academia se ferra aqui, né? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Segundo dia no Havaí e se despedindo do dia como? Havaí é muito foda velho muito massa Mergulhamos hoje, fizemos uma caminhada na montanha, que é um vulcão, e eu parei de tirar foto. Então, hoje o dia foi mergulhar, e a gente fez uma caminhada no vulcão, no Diamond Head. Ah, mentira, você tem vídeo. Os meninos ali foram no lugar que não pode, se sua mãe veio, não fui eu que falei, você que pulou. Mano, olha isso, velho. Eu tiro um vulcão lá de Paraíba. Eita, aí ó, por isso que a bateria acaba, esqueci a porra do farol ligado. Viemos aqui no mercado, comprar uma comida, porque a gente gastou 120 dólares, velho, só no almoço hoje. Não tá dando não, ficar comendo porra aqui no Havaí, é caro. Não sei quem vai fazer, porque eu não sei. Oh, tinha esquecido a luz ligada, mano. Falei. Ah, desliguei, lógico, né, você é louco. Já pensou ficar sem bateria de novo? Ô, você sabe cozinhar, velho? Sabe mesmo, mano? Sabe mesmo? Sabe? Sabe? Sabe, senhor? Arroz, feijão, ovo frito, galinha. É, eu vou comprar uns ovos, porque eu vou você fazer, daí eu me encarno. Ô, Douglas, você sabe fazer alguma coisa? Você sabe cozinhar? Sabe mesmo? Sabe. Ah, então tá de boa, vou comprar outros bagunhos, então. Nove contra um pão. Não, é lógico, por isso que eu tô falando, mas tipo nove dólares um pão, velho. Vai deixar aqui mesmo? Claro. A gente descobriu o mercado mais barato aqui se informando. Pô, a gente vê lá compra toda, velho. Daí a minha amiga me ligou, falou, não, esse mercado é muito caro, vai em outro. Daí, não querem repor o carrinho. Não, vamos deixar fora do caminho, né? Não, então, deixa aí. Ninguém compra essa porra. Ok. Esses caras encheram o carrinho de comigo. Ô, velho, é mancada. Comer um cachorro quente, sei lá. É, comer um cachorro quente de graça, ele que tava dando a amostra. Você vai comprar esses aí mesmo? Você vai comprar esses aí mesmo? Ô, não vai deixar o carrinho lá mesmo? É, me sinto ali. É, vou, vou meter o pé, a gente paga aí. É, aqui o carrinho. Tá na câmera, velho. Essas meninas aí viram nós comprando o bagulho, velho. Ô, me desculpa, se você tá vendo esse vídeo, você vai ter que repor aquele carrinho. Me desculpa, mas tá muito caro, velho. Quinze dólares na água. Você é louco. Quinze dólares em água. Lá em Boston, velho, que é caro pra caralho. É três dólares, trinta e cinco. Quinze. Eu não lembro onde eu deixei o carro. Véi, você é foda, hein, Douglas? Eu? Nossa, sim. Eu coloquei no Google. Eita, quase caí. Eu coloquei no Google, velho. Não tive culpa. Ó, então, se você vim pra Havaí, não vem nesse mercado aqui, ó. Safeway. Eu vou descobrir onde é o outro e eu aviso. Partiu. Vem comigo. Vem comigo. Segue o pai. Segue o pai, pai. Será que o carro vai pegar agora? Nossa senhora. Só o que falta. Pegou, garoto. Tudo nó. Chegamos nesse mercado aqui. É... Bem inferior ao outro, porém os preços são bem melhores. E vai ser aqui mesmo. Tô nem aí. Vem no mercado. É japonês, chinês. Que porra que é essa, mano? Cara de cobra. Não, não entendi. Não, não entendi nada que tá escrito, velho. Nada. Sabão. Sabão junto com hambúrguer. Nem os... O ovo é a única coisa que a gente conseguiu entender, tá ligado? Nem o álcool. É, e o álcool. Não, nem o álcool que tá tudo... Parece perfume com aquelas porra. A gente deixa um carrinho de supermercado lotado pra trás. Pra vir num lugar que a gente não consegue nem ler as porra. Pra vir num lugar que não dá pra entender mesmo, não. Ó, esse aqui tá em inglês, velho. Espinafre. Aqui que o papai fala, ó. Aqui, ó. Achamos uma ala que tem algumas coisas em inglês. A única coisa que a gente conseguiu ler foi os monstros. Tem até o pipeline aqui, ó. Isso aqui é do inferno. Ó, Medina, tô indo aí te ver, velho. Do inferno? Cê é louco. Ó, pipeline. Cê é louco. Como que chama um corno, ó? Bora, Lucas! A mulher tá olhando pra mim ali, ó. Olha isso. E não compramos nada, mano. Velho, olha isso. Muito louco. Mas, né, burro do Douglas. Tance. Burro. O pro sal do japonês. Burro. Burro. Que que tá escrito? Velho, uma pessoa que fala inglês, que nasceu aqui, velho. Nasci não. Nasci não. Não nasci aqui não. Tá, mas cê vê que pequeno, mano. Pequeno o quê? Até uma pessoa que não fala inglês sabe ler, ó. No. Só. E ele jogou tudo na comida, velho. Agora teve que lavar a carne, já tava pronta. Ela tava lavada, ó. Tá molhado. Encharcado. Mas, agora só gostou. Não coloquei no arroz. No salt, velho. Ó, pra cê não usar mais esse salt. Pra mim não mexidão com ovo, velho. Ninguém vai entender de nada. Aqui, ó. Ó essa porra. Cê não vai mais usar essa merda também. Olha esse moleque na cozinha aqui. É um desastre, velho. Mano, olha a gororoba que ele fez. Mano, ninguém comeu, tava muito ruim. Ele colocou aquele sal que não é sal, tá ligado? Aquele sal que não é sal. O que que cê colocou? Fala aí, Douglas. A receita aqui. Ok, foi arroz, sabe? O arroz japonês. Com... Com... Eu pensei que era sal, mas não era sal. Aí foi... Um pouquinho de alfredo, sabe? Só pra dar um toque. Um molho alfredo. E cê colocou ovo também, não colocou? Colocou. Não, só uns sete ovo. Uns duas cebolas e uns três tomates. E misturou tudo, velho. Todo mundo passou fome até a noite. Todo mundo foi dormir. Todo mundo foi dormir. Todo mundo foi dormir sem comer nada, velho. Falei, vou ter que dormir porque eu não vou aguentar de fome. Que paz. Não, não, não trouxe, eu. O trouxe. Tudo nosso, mano.